Se ele é responsável por colocar Zezé contra seu filho Igor, eu vou contar aqui pra vocês o que está no purepipo.com.br Reportagem de Matheus Queiroz, mas se você ainda não está inscrito muito no canal, você inscreve, deixa aquele like E deixe o seu comentário também, olhe bem dentro desses processos de Graciele, todos nós sabemos que tinha tido um processo Onde Igor foi proibido de falar o nome de Zezé, e ele não podia se defender, nem tocar no nome de Zezé, que é o pai dele, nem de Graciele Agora está sendo descoberto, amável, e colocou tudo aqui, que na verdade, Graciele foi que fez, abriu um processo E colocou o nome de Zezé, e não foi Zezé que se pronunciou, foi a própria Graciele Mas as pessoas comentam e dizem, se ele viu isso, por que ele deixou? Então, aqui a Mable faz assim, gostaria de deixar claro que meses antes desse caso se tornar público O Igor tentou resolver, mas a coisa foi invertida, o problema Ela lamentou o fato de Zezé aparecer como autor da ação criminal contra Igor E insinuou que isso foi feito ser um consentimento do cantor Foi particularmente angustiante perceber a capacidade de uma pessoa de colocar um pai contra o próprio filho Dentro de um processo criminal, onde até mentiram para o pai De que ele não estava processando o filho Em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão, disse Mas Zezé, aí as pessoas comentam, dizendo que Zezé não é nenhum tapado E que teve conhecimento de todo o conteúdo do processo Não é porque Graciele quis que ele teria que aceitar Deixa aí o comentário de vocês